Isso é um processo que deveria acontecer desde que o Brasil é Brasil, afinal vieram 4 mil milhões de pessoas escravidadas para o Brasil. Era o mínimo que tinha que acontecer, mas isso não é uma realidade. E quando a gente pensa em tendência, tem três tendências aí que são muito fortes. Primeiro, a de talentos. Segundo, a terra. E terceiro, mercado. Quando a gente pensa que para que eu possa vender mais, eu preciso conhecer o público e minimamente ele precisa estar representado dentro da minha companhia, eu estou dizendo que eu vou ter que trazer mais negros, mais mulheres, mais LGBTQIs, mais PCDs, por exemplo. Se nós somos 56% da população e não estamos representados em nenhum lugar, logo essa mudança também de compra e venda, ela também vai acontecer. Então eu me lembro que há 20 anos atrás, não vou contar a minha idade, não adianta perguntar, eu fiz tecnologia da informação. Porque o sistema da informação, eu era a única mulher preta entre 60 pessoas e mais duas mulheres. Quando a gente olha para hoje, isso não mudou muito. E isso é um grande desafio, por quê? Nós temos aí até 2024, 680 mil vagas de tecnologia que não vai ter quem possa acessar essas vagas. Ou nós treinamos pretos, ou nós treinamos mulheres, IPCDs, ou mesmo os brancos que estão no mercado não darão conta. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma revolução, que aí dizem que a quarta, quinta, sei lá que revolução é essa, que pode ser digital e que é digital, onde nós estamos dizendo que nós não temos mão de obra. E quando a gente pensa que até 2025, no mínimo, 80 profissões não existirão mais, nós estamos falando da população preta que está no operacional e que vai ficar desempregada. Então, ou a gente reorganiza onde a gente vai investir o nosso dinheiro, para que possamos capacitar a população para que elas consigam estar no mercado digital, ou em pouco tempo, como já acontece há 21 anos, a gente troca de empresa, eu trocava de empresa assim, olhava para mim, me oferecia assim, cama, eu estava indo embora. E é isso que está acontecendo hoje com a população preta. Quem está preparado? Ai, mil reais, tá bom, ai, vamos com milzinho. Dois mil, nossa, muito melhor. Então, quer dizer, nós estamos falando de perder talentos durante o processo e que a gente vai sair para outras empresas por mil, dois mil, três mil. Ah, você não consegue fazer carreira. Tecnologia não tem carreira, tecnologia eu mudo dela quando eu quero. Posso ser desenvolvedora, posso ser gerente de projetos, eu posso ser o que quiser. Então, quem está preparado para o mercado vai mudar. E aí, se as empresas não compreenderem que para que elas possam entregar melhores serviços para atender a população como um todo, ela precisa também ter esse grupo representado dentro da sua companhia, vai ser uma empresa que vai morrer, com toda certeza.